Black Gravações Metade do meu coração quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Quero ouvir vocês, ai! E nessa, meu sorriso é passageiro E você, a pauta que me faz você Nessas horas, eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Se é corroma, não é só, meu irmão! Em nome da minha prefeita, Sussu Vice-prefeito, Deus e Marcos Que festa é linda, hein! Se alisar no Tocantins Oh, coisa boa demais! Todas as regiões vai ter a presença, hein! Black Gravações O Moral do Tocantins Black Gravações O Moral do Tocantins Você que está brigando com a gente Você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Quem tem amiga louca aí? Mas isso adiantou alguma coisa Procurada, você tem uma amiga louca? Já nas quatro, cinco, bocas Diz que maravilha, você é seu peito Todo jeito Aí lembrou de mim ao todo jeito Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Toda gelada Lembrou da recudeta Pra ver se alguém tem feito Que força é pra te espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Vai voltar pra mim Se for o povo desperta Até se alguém tem feito Que força é pra te espera Eu era, eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua que enganou E diz que ponto a vida é sem suger Mas isso adiantou alguma coisa Procurar alívio pra fazer Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não me beijei Aí lembrou de mim As mulheres apaixonadas Estão com a gente Vai Fechou a boca errada Com o povo mais gelada Lembrou da recudeta Pra ver se alguém tem feito Que força é pra te espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Se for o povo desperta Pra ver se alguém tem feito Que força é pra te espera Eu era, eu era Ah, ah, ah Eu era, ah, ah Se for o povo a meia, sou Em nome de Deus, seja pra nações Black Grabações O Moral do Tocantins Black Grabações O Moral do Tocantins Você quer pra as mulheres Que andaram com a gente, vem Acho que tô amando Pela última vez Você fica sem Sente algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Eu vou e se eu deixei Pra sair de casa Sem você não vai ser Sente algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Nem me deu para a vida Se é amor Não sei Vem cá, minha alma Vou te beijar Fazer amor Mas se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje encontrei Sente algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Agora vocês vai Se é amor Não sei É amor Eu não sei Me decor para quem sou Vem cá, minha alma Vou te beijar Fazer amor Mas se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Falou galera No chope Rapaziada do chope Vamos juntos Black Gravações O moral do Tocantins